Vou mostrar pra vocês o que eu estou levando nesse pedal, o que é obrigatório, tá? E algumas coisas que vai ser mais cômodo pra gente, caso a gente precise. Beleza? Então vou mostrar pra vocês, eu vou passar um bizu de uma... Deixa eu pôr a câmera aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí, vamos lá, ó. O bizu é essa bolsinha que eu arrumei aqui. É uma bolsinha, ela vai uma cinta, vai uma cinta aqui pra prender no braço. Mas eu acabei cortando porque o que me interessa é ter uma bolsinha pra pedal longo, né? Colocar tudo aqui, ó, e cabe no bolso lá. Então, o que a gente deve levar? Câmera de ar, item mandatório, tá? Vou colocando aqui no canto e depois eu vou filmar tudo. Câmera de ar. E esse aqui é essencial, hein, pessoal? Não pode esquecer um saquinho pra você pôr o celular caso comece a chover, tá? Item mandatório, não esquece do saquinho, já deixa em algum lugar na bike. Uma dica especial é deixar dentro da manupra sempre um saquinho pra você não perder o celular caso chova. Beleza? Então, o saquinho... Vamos lá, tem mais coisa aqui. É só passar o carro ali. Uma serinha. E aqui vai ficar uma dica que eu esqueci. É... Uma coisa legal pra trazer em pedal. A serinha é um item muito importante também, principalmente em pedal com terreno molhado, porque vai pegando areia na corrente e vai impregnando. E tem um negócio que eu esqueci, que é prático. Você pode pegar e cortar uma escovinha de dente usada, vai caber aqui também. Eu esqueci disso, seria muito bom. Inclusive, agora, pedal... Ai, quase 50 km de pedal, seria interessante. Eu dou uma escovadinha e colocar uma serinha na corrente. Ó, olha o que cabe aqui dentro. A bombinha. Tá? Essa aqui, ó. Ela é muito top, essa bombinha. Tem vídeo dela aí. Item mandatório. Esse é mandatório. E aí, ó. Ó, a bolsinha, o que eu trago é isso. E aí, aqui dentro, ó. Vocês viram que eu tenho a câmera de ar, mas eu tenho também a... Reparo pra tubules. Se caso o pneu corte, eu tenho que pôr a câmera de ar. Mas caso contrário, isso aqui pra quem pedala com tubules, também é mandatório. Tem que ter. Aí, ó. O que que eu tenho aqui dentro, ó. Remendo. Pra câmera de ar. E isso é muito importante também, pessoal. Corelink. Olha aqui, ó. Corelink. Tá aqui dentro. Corelink, por falta de um, eu tenho dois, ó. Caso quebra a corrente. Só que, não adianta ter o Corelink se você não tiver a chave de corrente. Então, o Corelink é bom ter. No caso aqui, eu tenho dois. Então, vou lá. Corelink, remendo de corrente. De, de... Remendo de... O Corelink é o remendo da corrente, né? Mas eu tenho o reparo pra câmera de ar também. E... Esse kitzinho aqui, pessoal, que é muito top também. Já falei pra vocês, tem de tudo aqui, ó. Tem a espátula. Se caso eu precisar tirar o pneu. Embora eu não goste de usar essa porque é metal. Tem a chave da corrente. E algumas chaves aqui, se eu precisar de algum reparo. Beleza, pessoal? Então, fica a dica aí. Vai fazer um pedal longo. Itens mandatório pra levar no pedal longo. E hoje, um especial é levar um algo mais por causa de tempo de chuva. Que é a cera. A escovinha de dente, que eu acabei esquecendo. Pra tirar um pouquinho da terra que fica na corrente. O saquinho pra colocar o celular. Não esqueça, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. É um vídeo da natureza. No pedal aí, ó. Eu gosto de fazer isso aí. Vocês vão ver bastante vídeo meu assim. Que é onde a gente tá. É onde a gente gosta de ficar. E é onde eu gosto de gravar pra vocês também. Beleza, pessoal? Forte abraço aí. Fica a dica. Não se esqueça de inscrever no canal se gostou. É claro, né? E compartilhar aí. Forte abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.